E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? 4 baterias Live PO4 por mais ou menos R$ 500,00, R$ 500,00 e pouco, é isso mesmo. Vejam, há um tempo atrás eu montei esse pack de baterias aqui, Live PO4, um banco de 24 volts, 30 amperes, que fornece mais ou menos 720 watts hora. É uma descarga que você faz de até 30 amperes, um C, que garante 720 watts. Porém, esses dias surgiu aí uma promoção na Litocala Oficial, onde 4 baterias dessa está saindo praticamente por metade do preço que eu comprei quando eu montei esse pack. Ou seja, comprei outro pack nessa promoção aí que eu estou deixando para vocês no link fixado no comentário e na descrição do vídeo. E rapidamente chegou no Brasil e passou sem tributação. Já passou por Curitiba e foi liberado sem nenhuma taxa, já está em Recife chegando. Ao ver isso, já comprei mais dois packs de 4 baterias cada, ou seja, 4 baterias saindo a R$ 500,00, R$ 500,00 e poucos reais. Metade do preço que eu paguei esse pack. O que é que vai acontecer? Eu vou montar um banco de baterias de 48 volts, ou seja, 16 células de 30 amperes, o que vai me garantir 1.440 watts hora. Essa é a potência que eu preciso aí de pico para utilizar meu sistema. Porque com 24 volts de 30 amperes, eu estava limitado a 720 watts por hora. E aí você diz, ah, mas rapidamente eu poderia utilizar mais? Pode, mas para garantir a saúde de suas baterias, você tem que respeitar a descarga normal indicada pelo fabricante. E essas células aqui de 30 amperes, ele disse que eu posso carregar e descarregar no 100% dela, ou seja, 1C 30 amperes. Então, se eu montar um banco de 24 volts, terei uma descarga de 720 watts hora, o máximo recomendável. Se eu fizer um banco de 48 volts, que é o que eu quero para ligar o inversor híbrido de 48 volts, eu vou poder descarregar 1.440 watts em 1 hora. 48 volts vezes 30 amperes. O que resolve minha situação para as cargas que eu tenho aqui. A carga máxima é o micro-ondas ou fogão de indução de 127 volts, que chega aí a nem os 1.400 watts. Então, eu vou estar com um pack, um banco de baterias que me garante utilizar meu pico sem danificar esse banco de baterias. E o que eu quero dizer para vocês é que essa promoção aí veio na hora certa. Porque eu tinha gastado quase 2 mil reais para montar um pack de 24 volts, 30 amperes. E agora eu comprei dois packs pela metade do preço e por causa disso pedi o terceiro. Para deixar um pack aqui de 48 volts, 16 células de 30 amperes. 48 volts, 30 amperes. 1.440 watts hora. E as quatro que vão sobrar, fazer um pack de 30 amperes por 12 volts. Para fazer um sistema de bateria móvel. Um mini kit para utilizar em algumas situações. E ainda veja o poder desse mini kit. Com quatro células aqui de 30 amperes, 12 volts. Vou ter algo aí que eu posso ligar aparelhos de até 320, 360 watts hora. Para utilizar nesse banco portátil. Já está aqui a BMS que eu comprei para o banco portátil. Para um banco de 12 volts, 30 amperes. Peguei uma bateria de... Ou uma BMS de 4S, 30 amperes. Ele vai proteger o banco, não deixando entrar ou sair mais de 30 amperes. É isso que eu preciso para montar o pack que eu vou utilizar móvel. O atual, estou utilizando uma BMS de 8S. Uma JK. Com a capacidade... É uma Smart programável. Aí eu comprei já lá em cima com 200 amperes de folga. Porém, para utilizar no banco de 48 volts que eu vou montar, eu pedi uma BMS 16S de 30 amperes. Também não quero trabalhar forçando elas. O máximo que vai entrar e sair desse banco vão ser 30 amperes em 48 volts. 1.440 watts. O vídeo é mais para informar vocês que está essa promoção. Comprando 4 packs. 4 packs, não. 4 unidades. Um pack de 4 baterias. Está saindo pela metade do preço. Mais ou menos 500, 500 e poucos reais. E pelo peso das 4 juntas, está passando sem tributação. No meu caso, já passou a primeira. A segunda está chegando. Agora, já pedi a terceira. À medida que for chegando, eu vou fazendo os videozinhos e mostrando para vocês. Queria deixar aí essa promoção que está aí na Lito Calo Oficial. 4 baterias. Já dá para montar um pack de 12 volts, 30 amperes. Um pack de 360 watts, hora, por 500 e poucos reais. Dá uma conferidinha aí. Tchau, tchau, tchau.